Olá, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Taz de BR, galera, deixa eu fazer mais um vídeo pra vocês, mano, e hoje, galerinha, bora tá vendo os novos castelos que chegaram, galerinha, sim, mas antes eu tô falando tudo aqui pra vocês, vocês tão vendo que eu tô gravando aqui no celular, pois eu não estou em casa, eu estou na casa da minha namorada e aqui eu não tenho um computador pra tá gravando, mas eu vou gravar aqui no celular pra vocês, e ela está aqui do meu lado, diga um oi pra eles aí. Olá! Ela está aqui, então, bora, galera, ver esses novos castelos, só deixa eu conferir aqui se tá gravando, porque esse gravador que eu tô usando aqui, é, tá gravando, tô usando um gravador aqui do celular, então não sei se vai funcionar muito bem, mas bora lá, mano, primeiro castelo, claro, saiu nas ilhas mágicas, a gente vai tá conferindo aqui todas elas, vou pá só um nível, porque, né, o pá tudo vai ser bem complicado, mas bora aqui primeiro na ilha de luz, mano, e tá aqui 24 horas, vou ter que torrar um diamantezinho aqui, e mais, bora lá, e... Ô, louco, mano! Cara, que castelo top, hein? Castelo de confetita. Confetita, isso mesmo. Caramba, que legal, é um novo cristal, será, galera? Mano, que da hora, velho, muito, muito legal. Deixa eu até aumentar o brilho aqui, né, mano? Aqui assim, ó, pra deixar melhor pra vocês, até parece que você olhe a barra de notificações com os vídeos do YouTube, mas tá aí, primeiro castelo, legal, achei legal, não recomendo vocês comprarem eles agora, recomendo vocês comprarem quando tiver em promoção, beleza, de castelo, pra valer bem mais a pena, ok? Deixa eu tirar isso aqui, beleza, as tochas, não vou mandar salve aqui, porque tenho que gravar rapidão, então obrigado aí, vocês são mito demais, bora vir aqui, mano, castelo da Ilha Psica, esse eu quero ver muito, bora lá, melhorar, 160 dimas, nossa, vou gastar acho que mil dimas hoje, galera, mas, bora vir aqui, e... Mano, cara, que castelo lindo, castelo de nebulos, mano, nebulos foi usado aqui, que da hora, nossa, vou até tirar print, galera, pra thumbnail, esse aqui vai aparecer na thumbnail, galera, que isso, velho, que lindo, Mano, quem viu a história do jogo lá sabe que nebulos, né, mano, é um... Era um cristal que foi deixado de mão, mas tá aí, muito top, curti demais, né, as camas, vocês sabem, aumenta que nem nas ilhas naturais, então não preciso mostrar isso, só quero mostrar mesmo os castelos pra vocês, bora vir aqui, coletar os nossos diamantes aqui, né, as tochas, obrigado mais uma vez, e da Ilha das Fadas, eu também quero ver muito, então já sem enrolação, bora vir aqui, e bora tá acelerando, cara, bora acelerar aqui, e... Rapaziada, olha só esse castelo, mano, cara, que legal, calma aí, deixa eu ver, que cristal que eles utilizaram aqui, aurório, ah, tô ligado qual que é, esse aqui a gente bem viu lá no nosso vídeo da história, né, mano, bonito, bonito, gostei, gostei, legal, interessante, interessante, bora ir direto pra Ilha de Osso, que esse aqui também eu quero ver muito a aparência dele, então deixa eu coletar o ouro aqui, pegar os nossos, nossas tochas aqui, né, pra não ficar na frente aqui e tudo mais, valeu aí, pessoal, tamo junto, vocês são top demais, e agora, bora vir aqui, nossa, 180 diamantes, ok, bora aqui, vamos pegar ele, e bora chamar também, cara, eu tô até animado aqui pra ver isso aqui, e... Rapaz, será que é Cristílion, calma, castelo de Pedro e... 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 Mano, ok, parece bastante o castelo da Ilha de Ouro, né, mano, olha só, igualzinho, vou até tirar a print também, botando thumbnail, bem parecido, né, bem igualzinho, e agora eu acho que não tem mais, né, deixa eu só conferir aqui na Ilha Téria, na Ilha Téria não vai ter, infelizmente, é, realmente na Ilha Téria não tem, e bora ver no Santuário, vai que no Santuário tem, né, o Santuário ele é mágica, então talvez vai que tem aqui, né, Santuário não tem, então, galera, essas aí foram as nossas, né, os nossos castelos, comente o que você mais gostou, qual que você achou mais legal, se você curtiu essa edição aí, vai ser legal, né, porque com certeza no futuro a gente vai ficar sem camas nas Ilhas Mágicas aí, mas tá aí, o meu preferido foi da Ilha Psíquica, o mais bonito na minha opinião, mas esse é o vídeo, tamo junto, re nóis, fui!